O perfil do Twitter Futequadros fez uma postagem bem interessante esses dias, tá? E essa postagem acabou gerando uma discussão, uma discussão no bem, tá? Discussão do bem, não é nada de confusão, não é nada de discussão, né? Um debate entre algumas pessoas no Twitter perguntando Quem é maior? Fortaleza ou Vitória? E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Futequadros. Quantas vezes os clubes nordestinos chegaram ao pódio oficial de competições nacionais e internacionais? Considerando o sistema olímpico de medalhas, o Futequadro traz o ranking. E aí, ó, de acordo com o ranking do Futequadros, fica o seguinte, tá? Em cima você pode ver posicionamentos olímpicos nacionais e internacionais dos nordestinos. Então, todos esses troféus que estão aí, essas taças que estão em amarelo, é quando o time foi campeão, né? Aquelas que estão em cinza, em prateada, é quando o time foi vice-campeão. E as que estão em bronze, é quando o time foi terceiro lugar, né? Levando em consideração o posicionamento olímpico, né? Medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Você veja que o esporte está na primeira colocação, né? Com 87, 68 e 2008 como campeão, né? Medalha de ouro. E aí você tem 1970, 89 e 2000 como se fosse vice-campeão, medalha de prata. E 2003 e 69 como se tivesse terceiro lugar de um determinado torneio, medalha de bronze, né? O esporte está em primeiro, o Bahia está em segundo, o Fortaleza em terceiro, o Ceará em quarto, o Vitória em quinto e o Náutico em sexto. Levando em consideração que aí só está considerando títulos de primeira grandeza, né? Um campeonato brasileiro, uma sul-americana, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, algo deste tipo. Se não, teria que aparecer aí o campeonato da segunda divisão do Vitória e não apareceu. O campeonato da segunda divisão do Fortaleza, que também não apareceu e nem muito menos o campeonato de segunda divisão do esporte, né? Lembrando que o esporte já foi campeão da Série B Nacional em 90, o Fortaleza em 18 e o Vitória em 2023. E aí vocês estão vendo que tipo de competições o Futequadros considerou, né? Você veja aí uma bolinha amarela, aí tem dourado em primeiro lugar, aí tem ali uma bolinha prateada, prata em segundo lugar e uma bolinha marrom, né? Simbolizando bronze em terceiro lugar. E aí você vê torneios, não necessariamente esses torneios representam se é dourado, prata ou bronze, tá gente? É porque eram muito pequenininhos os nomes e eu tive que cortar e colocar embaixo do outro para que a gente pudesse entender, tá? Então você vê aí, ó, Copa Sul-Americana, Copa Comembol, Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Brasileiro do Norte, Copa do Brasil, Copa dos Campeões, Torneio dos Campeões da CBD, Torneio do Povo de 73 e Torneio Heleno Nunes. Esses torneios foram considerados aí de primeiro escalão para o pessoal do Futequadros. E aí foi onde começou o debate, né? Um perfil do Fortaleza chamado Campeão Brasileiro de 1970, ele falou o seguinte, o Fortaleza aparece no top 3 do Nordeste na maioria dos rankings envolvendo os clubes da região e ainda há quem tente subestimá-lo. E a partir daí foi que desenvolveu o diálogo perguntando, né, quem é maior, Vitória ou Fortaleza? Inclusive agora eu quero saber a tua opinião, deixa aqui teu comentário, quem é maior, Vitória ou Fortaleza? O Diego Chaves, ele falou o seguinte, Vitória é maior que o Fortaleza por conta da história deles, porém, uma vez Campeão Brasileiro, acabou essa diferença. E aí o perfil Campeão Brasileiro de 1970 respondeu o seguinte, aí é que tá, será que a história do Vitória é superior à história do Fortaleza? A única coisa que o Vitória leva vantagem em relação ao Fortaleza é em relação à pontuação geral na Série A, mas em todos os outros quesitos o Fortaleza vence. Aí eu vou discordar, tá? Vou discordar porque o Vitória, ele é 4 vezes Campeão do Nordeste, tá? E o Fortaleza é apenas 2. O Vitória foi 4 vezes Campeão da Copa do Nordeste. O Fortaleza foi apenas 2 vezes, então, nesse quesito, já mostra que o Vitória foi um time mais vencedor que o Fortaleza na competição regional. Sobre títulos, o Fortaleza tem 4 Copas do Nordeste e o Fortaleza 2 Copas do Nordeste, 2 Taças Norte e 1 Torneio Norte-Nordeste. A preço de títulos, o Fortaleza também é superior. E mais uma vez aqui lembrando os torneios que foram considerados pelo pessoal do Footquadros. Copa Sul-Americana, Copa Comembol, Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Brasileirão do Norte, Copa do Brasil, Copa dos Campeões, Torneio dos Campeões da CBD, Torneio do Povo e Torneio Heleno Nunes. Em nenhum momento eles citam a atual Copa do Nordeste. Apesar de que eu falei aqui na Copa do Nordeste e a galera aí também falou nos comentários, mas a verdade é que o Vitória tem mais Copas do Nordeste do que o Fortaleza, pelo menos nesse formato atual. Você pode buscar títulos do Fortaleza mais antigos, mas aí também o Vitória tem um título que poderia ter sido considerado Copa do Nordeste, mas a CBF não entendeu assim, que foi um torneio no passado meio parecido com o formato atual, né? Porém, nesse sentido o Vitória está na frente, né gente? O Vitória, ele ganhou mais Copas do Nordeste do que o Fortaleza, né? A questão de jogar mais Série C e tal, aí já é outro tema. A questão de revelar jogadores, aí já é outro tema. Se a gente for olhar mesmo no pé da letra quem seria maior ou menor, a gente não pode colocar, por exemplo, ah, mas o Vitória revelou mais jogadores que o Fortaleza. Não é assim, gente. O Vitória pode ter revelado mais jogadores que o Fortaleza, mas o Fortaleza pode, na sua história, ter ganho mais títulos do que o Vitória. Depois, quando a gente coloca, ah, campeonato estadual, o Fortaleza, ele venceu, sei lá, 50 campeonatos estaduais, sei lá, 40, e o Vitória 29. Gente, não pode ser por aí, porque no campeonato estadual o Fortaleza não joga o campeonato baiano e nem o Vitória joga o campeonato cearense. Então, a gente não é bem por aí, né? A gente pode dizer o seguinte, ó, em termos de grandeza na totalidade dos títulos, aí sim, o Vitória tem uma Série B, o Fortaleza tem uma Série B, o Vitória tem não sei quantas Copas do Brasil, o Fortaleza tem não sei quantas Copas do Brasil. Em questão de estadual, o Vitória tem X, o Fortaleza tem Y, mas se a gente for falar no geral, no geral dos títulos, agora, dizer que o Fortaleza é maior que o Vitória porque ganhou mais estadual que o Vitória, aí não, porque eles não jogam o mesmo estadual, né? Eu acho que isso é fácil de entender, né? Mas, enfim, deixa você aqui a tua opinião. Quem é maior, Fortaleza ou Vitória? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau! 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 Tchau!